Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo, vê aí se você está inscrito no canal, se não está ainda, já se inscreve aqui embaixo, deixa o meu like, compartilha o vídeo com alguém, você está aqui no Pode Falar, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente conversa sobre liberdade de expressão, Pode Falar, é o podcast do Instituto Direito de Fala, que defende a sua liberdade de expressão, toda semana eu trago aqui um convidado, que eu considero uma pessoa interessante para você conhecer, e é por isso que os cortes, vocês sabem, viralizam, se você tem canal de cortes, eu recebo essa pergunta direto, no Insta, no Twitter, no TikTok, se posso usar o corte, pode usar, não precisa nem me pedir o corte, a gente não dá strike, não cobra o direito autoral, tem que levar as mensagens adiante, e aqui a gente gosta de crescer todo mundo junto. Bom, agora eu vou apresentar o meu convidado para vocês, o meu convidado é um homem que carrega um legado de um outro homem muito querido, e muito respeitado profissionalmente, que fez história no Brasil, só que ele trilhou a própria história, ali próxima, mas de outro jeito, enfrentou muitas adversidades com altivez, não com amargura, e é a primeira pessoa que eu ouvi falar o seguinte termo, assassinato de reputação. Na época, a gente jornalista não imaginava o que era isso, não tinha rede social, parecia um folclore, e no fim, hoje estamos vivendo nessa era. Eu quero apresentar para vocês, Romeu Tuma Jr., boa noite, tudo bom? Boa noite, prazer estar com você, com os seus telespectadores, enfim, com a sua galera aí, nesse pode falar, pode falar, deve falar? Pode, pode, pode falar, inclusive, o que não deve. Hoje em dia não está fácil isso, hein? Não. A gente pode falar, mas assim, parabéns pela iniciativa, pelo seu programa, pelo Instituto, eu acho que é um momento muito importante de a gente resgatar a relevância, a importância do poder falar, realmente, o que a pessoa vem entender. A gente tem legislação que coíbe excesso, que coíbe efetivamente qualquer delito, mas assim, as pessoas podem falar, devem falar, sempre com a responsabilidade de assumirem. A fala é que nem uma flecha, né? Depois que você atira, ela não volta mais. Eu sempre falo isso. Cuidado com o que vai falar. As redes sociais hoje em dia também. Eu sempre falo para minhas filhas o seguinte, quando eu quiser postar alguma coisa, posto o que quiser, mas faz um exercício mental antes, que é o seguinte, se imagine na Praça da Sé, aqueles que estão em São Paulo vão entender. Se imagine na Praça da Sé, um palanque que tem 100 mil pessoas à sua frente. Se tudo aquilo que você for postar, que você for escrever, você tiver coragem de falar de viva a voz para as 100 mil pessoas, não tiver nenhum consangimento, nenhuma preocupação, escreva e manda bala. Aperte o botão de enter, né? Então assim, eu acho que as pessoas devem e podem falar o que bem entender. E sempre cuidado com a responsabilidade daquilo que pode repercutir, pode voltar. Mas acho que é essa a palavra. E hoje em dia a gente, felizmente, está tendo muitos problemas, porque nós estamos sendo cerceados naquilo que a gente pode falar. Que muitas coisas que a gente fala, e que talvez não seja nenhum tipo de crime, que é a opinião das pessoas, é o direito de dar a sua opinião, elas são reprimidas, elas são interpretadas de forma equivocada, e muita gente está sendo preso por isso, o que não é razoável. Porque assim, a forma que a pessoa interpreta a sua opinião, está certo que você tem a tipicidade criminal, a calúnia, a injúria de formação, depende de como a pessoa se sente. Mas a gente vê muitas coisas que são faladas, que não são razoavelmente entendidas como uma forma pejorativa de atacar alguém. Então assim, a sociedade também está muito violenta, não por conta da sociedade, mas por conta daqueles que, entre aspas, mandam na gente. O Estado, os governos, os políticos, essas pessoas criando essas guerras de narrativa, acabam envolvendo a sociedade nisso e criando dois lados, dois times, dois grupos, isso é péssimo. Eu acho que o exemplo devia vir de cima. das nossas autoridades judiciais, políticas, executivas, administrativas, para a gente ter, pelo menos, diante de tantas dificuldades que a gente vive no dia a dia, questão financeira, questão da inflação, a gente pudesse, pelo menos, ter mais segurança e um bem-estar melhor para viver. Você está falando isso e eu fico aqui lembrando do seu pai, que eu conheci, foi minha fonte, quem não conhece dá um Google, se você é muito novinho, Romeu Tuma, o seu pai era um homem muito forte de caráter e de profissão, mas incrivelmente doce no trato com as pessoas. Eu me lembro uma vez, em Brasília, eu não sei se eu já estava morando lá, ele, senador, e ele adorava aqueles restaurantes de comida árabe, libanesa, e eu lembro que, assim, ele pegou uma mesa e aquela mesa foi crescendo, foi enchendo de gente, foi enchendo não sei o quê, e ele ali tratando todo mundo bem, não sei o quê. O seu pai é uma política de uma época em que homem dar escândalo em público não era coisa de homem, né? É verdade. Ele sempre foi muito assim, teve muito patrimônio, gostava de bater papo, ouvir opiniões, mesmo divergências. A gente sempre pautou, assim, pelo respeito, as pessoas se respeitarem, mesmo divergindo, dialogando, mas sem gritaria, sem escândalo. Faz parte disso, a gente aprende também com a divergência, com a opinião das pessoas que, muitas vezes, pensam diferente da gente, mas criando essa possibilidade de dialogar, porque a gente vai aprendendo. Quanto mais idade você tem, mais você aprende. Eu vejo hoje, aprendo com as minhas filhas, com a menorzinha, com a minha neta. Então, assim, são coisas que fazem bem para a vida, fazem bem para a nossa cabeça. Não adianta você, quando vê uma opinião divergente, querer discutir, barrar, brecar, berrar, gritar. Isso não é argumento, né? Então, assim, o velho era muito assim, né? Ele era muito de diálogo, de conversa, gostava de andar. Você estava na mesa, acontecia isso mesmo, as mesas iam aumentando, as pessoas iam sentando em volta dele, batendo papo. Ele saia ali perto da Federal, quando não estava na Federal ainda, em São Paulo, antes de ser senador, né? Saia para comer fruta na rua, nas carroças ali que ficavam vendendo fruta ali, no Largo Pai Sandu, enfim. É uma época boa, dá saudades, e infelizmente, falta isso na sociedade hoje. Não por culpa da gente, da sociedade em si, mas porque acaba a sociedade repercutindo naquilo que ela vê naqueles que nos dirigem, né? E é verdade, porque acho que a postura diante da vida muda. Eu acho que tem uma influência grande, porque o que a gente via de vários líderes, líderes, mesmo em regimes duros, era uma postura de mais serenidade para falar, e calma, e vamos resolver, e não sei o quê. Às vezes não do jeito que a gente gostaria que fosse, mas não tinha essa coisa de inflamar e insuflar ódio, que agora é a moda, né? É, e que, aliás, é o papel de alguém que exerce um cargo de poder. Uma pessoa que dirige alguma coisa, que governa para as pessoas que estão aí embaixo, você tem que dar essa, expressar essa tranquilidade. Até para mostrar que está com raciocínio, que está fazendo as coisas, pensando em todo mundo. Não dá para você governar para um lado só. A gente fala aí, a gente vê muito na mídia, e é verdade, que os políticos, enfim, agora até a autoridade judicial, fazendo um discurso para os seus seguidores, para os seus admiradores, mandando mensagem subliminar para as pessoas que se admiram. Você não pode fazer isso. Você é autoridade judicial para todo mundo, você é autoridade política para todo mundo, você é governador para todo mundo, é prefeito, para todos aqueles que estão vivendo no seu espaço onde você é o administrador. Então, assim, a serenidade da autoridade, seja ela constituída em qualquer nível de governo, de justiça, de poder que seja, mas uma autoridade constituída, a forma de ela se expressar, a forma de ela falar, isso dá mais autoridade ainda para ela. Quando ela é serena, quando ela demonstra que está agindo de uma forma tranquila, equilibrada, ela cria muito mais respeito. Mas quando você vê uma autoridade assim, gritando, xingando, berrando, uma autoridade autoritária, isso tira totalmente o respeito dela e acaba criando sósias na forma de azir na sociedade. e isso vai criando esse ambiente que a gente, infelizmente, está vivendo hoje, que não é bom para ninguém. Você está falando desse ambiente. Ultimamente, a gente tem tido declarações antissemitas do presidente Lula e a gente tem uma sociedade que acha que o mundo está separado entre quem gosta dos árabes ou dos palestinos e quem gosta dos judeus. Então, é como se o Brasil tivesse virado uma jihad, uma guerra santa. A pessoa nunca esteve no Oriente Médio, não sabe do que se trata, não sabe nem apontar no mapa, se bobear, mas ela sabe tudo o que está acontecendo lá. Agora, você é de família árabe, sócio de um judeu, que é o meu amigo Maurício Felberg. Como é que está sendo isso para você? Como é que é essa vivência nesses tempos em que o árabe ser sócio de judeu sempre foi uma coisa que ambos os grupos falavam do Brasil? Aqui, judeu e árabe são sócios. Como é que é ver isso virar algo diferente para a sociedade? Maurício é um querido, um amigão, a gente é parceiro em várias coisas. Até no Corinthians, somos parceiros lá. Hoje ele é diretor lá de esportes radicais, eu sou presidente do Conselho Deliberativo. A gente debate muito isso. Ele é muito convidado para externar opiniões técnicas sobre esse assunto em várias emissoras, várias rádios. E às vezes eu falo, passou do ponto e tal. Porque é uma coisa que envolve muitas questões que as pessoas não estão acostumadas, não conhecem. São coisas passadas, são coisas de sentimento das colônias. mas a gente convive super bem. Isso virou uma discussão insana de querer comparar genocídio. Eu vi, inclusive, uma manifestação sua especialista, muito, muito bem colocada sobre o termo genocídio. Porque as pessoas nem sabem o que é isso. Então, assim, ficam apontando. Isso é genocídio. Não sabem nem o que é genocídio. Como você bem esclareceu, eu até recomendo àqueles que te acompanham ver essa tua... Obrigada. a tua fala sobre a palavra genocídio. Genocídio não significa nem matar. É o simples fato de criar uma situação para perseguir grupos ou pessoas por questões raciais, por questões de etnia, enfim. Você bem explica isso com muita propriedade. Eu não vou nem entrar nisso porque se assistir àquela sua manifestação, que tem mais ou menos 14 minutos, a pessoa vai entender isso. Isso fica jogado na sociedade. Mas, assim, é muito triste ver o que as pessoas sofrem naquela região. Porque a gente sabe que também isso tem todo o interesse político, o interesse geopolítico, o interesse financeiro das lideranças. E aí mistura com o terrorismo e vira uma baderna do caramba. As pessoas fazem um debate treslocado e as pessoas que mais precisam de ter sua vida simples e vivem no sofrimento acabam sendo usadas para uma guerra que não tem sentido. Então, assim, é muito triste quando a sociedade é manipulada por opiniões que são completamente desconectadas da situação real e por questões políticas, acabam fazendo esse enfrentamento que não tem sentido, que não tem cabimento. E, assim, com coisas completamente divergentes do que são os fatos. Então, a gente lamenta tudo isso porque isso só acirra as coisas. mas, assim, no coração do povo árabe, do povo judeu, nós somos da mesma origem, da mesma região. Tivemos o passado, assim, sempre próximo. Então, assim, é uma questão territorial, econômica que não pode, religiosa às vezes, que não pode influenciar na convivência das pessoas como seres humanos. Seres humanos é o que a gente faz aqui no Brasil. A gente vive bem, nos amamos, somos companheiros e temos divergência, mas não por conta disso. Divergência no dia a dia do trabalho, das coisas. E essa deve ser a principal pilaça do convívio humano, da sociedade. E volto naquilo que eu te falei. São os líderes por questões, às vezes, pessoais, políticas, que criam na sociedade esses enfrentamentos, esses péssimos convívios que a gente vive hoje. São reflexo de coisas muito diferentes, mas sempre pilotada pela forma de postura dos seus líderes. E uma ideia, eu vejo pessoas defendendo os palestinos ou achando que estão defendendo os palestinos ou achando que estão defendendo o mundo árabe, falando como se os árabes tivessem tolerância com o terrorismo. Exato. E assim, no mundo árabe, é que as pessoas não veem as TVs árabes, não falam ali, enfim. No mundo árabe, existe um horror a genocídio, a terrorismo, é um horror, porque é a pior chaga. Eles têm horror aqui. E eles são vítimas disso. É. A opressão, é que nem um criminoso numa favela. A sociedade que está ali, ela está subjugada ou ao crime organizado ou à falta do Estado. Por isso que o crime organizado acaba nascendo numa área de conflito, numa área de pobreza, porque o Estado falta, vem o crime e toma conta. Então, a pessoa que mora na favela não é criminosa. Ela, às vezes, protege até o criminoso, porque, para ela, ele não representa o crime, ele representa o Estado que está fazendo alguma coisa em seu benefício. É a mesma coisa, comparando assim de uma forma grotesca, mas é mais ou menos isso. Nenhum cidadão de bem é a favor do terrorismo. Nenhum árabe ali é a favor do terrorismo. Só que é isso, você vive subjugada. Ele vive ali, ele não tem... É como as milícias. Antigamente falavam que era o pé de pato, era aquele policial de bico que fazia, protegia dos criminosos. Depois eles viraram o crime organizado, da mesma forma. Então, assim, essas pessoas... É a liderança da sociedade que acaba fazendo esses conflitos virarem guerra, virarem enfrentamento da própria sociedade. Porque, assim, é aquilo que a gente fala, você divide para conquistar. E acaba dividindo a sociedade para você poder conquistá-la. E, olha, vamos chegar nessa questão do assassinato de reputação e contar a sua história, mas eu quero voltar lá atrás. Eu conheci você em 1998, quando eu cobri a CPI da máfia dos fiscais. Deem um Google vocês aí. E você estava lá no IC, lembra? No Instituto de Criminalística de São Paulo, uma época em que ainda existia a reportagem. É verdade. E aí você era o delegado chefe dos casos da Força... Como é que era? Era uma Força de Tarefa de MP, eu lembro de Roberto Porto, Blat, como que era o negócio? Conta aí para o pessoal. Era uma Força de Tarefa feita, mais ou menos como foi essa Força de Tarefa da Lava Jato, mas era Ministério Público, Estadual e Polícia Civil. Foi feita uma Força de Tarefa para combater a máfia dos fiscais. Nós tivemos quatro máfia dos fiscais. Tinha tido uma antes que foi feita um trabalho e não conseguiu debelar. E depois tiveram mais duas também que não deu resultado. Naquela época foi feito um grupo de trabalho chamado Força de Tarefa entre a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público Estadual para combater a criminalidade organizada que ocorria na cidade de São Paulo. Envolvia vários agentes municipais, fiscais, as regionais, vários órgãos e alguns vereadores. E a gente criou... Foi criada entre o Ministério Público e a Polícia Civil e aí contou com vários órgãos também de apoio. Depois ela foi crescendo para investigar esses crimes. Foi criada um canal de denúncia e começaram a aparecer denúncias. Nós começamos a investigar. Nós começamos ali na... Eu era o Seleccional Sul. O Dr. Naife também era o delegado que estava na equipe. Ele era o Seleccional Leste. E a gente foi dividir a cidade ao meio. Então tudo que era zona sul, zona oeste, zona centro, ficava... Eu coordenava a Força de Tarefa e era o responsável e Leste e Norte ficavam para o Dr. Naife. E aí aquilo foi crescendo porque entrou vários órgãos. Depois ela começou com regionais que hoje são as subprefeituras. Aí começou a entrar vários órgãos. A Força de Tarefa aumentou e nossa... E tinha um trabalho bacana na imprensa. Uma imprensa investigativa que atuava dentro dos limites de investigação da própria imprensa que era uma coisa bem séria. Não tinha furo. a gente prestava contas para a imprensa ali. Depois nós mudamos para o Corvo Filho onde hoje é o IC. E a imprensa sempre ali... Teve dia que a gente tinha quase 50, 60 repórteres. Tem uma foto guardada lá. E um trabalho assim muito entrosado. A gente dormia no auditório lá, lembra? Eu dormia naquele auditório 500 vezes. E tinha um trabalho muito legal porque assim, ninguém furava. Todo mundo respeitava. A polícia, a Ministério Público também respeitavam muito o trabalho da imprensa. Não dava furo para ninguém. Até porque vocês que te faziam lá ficavam tantas horas como você acabou de falar não tivesse esse prejuízo. Então a coisa era feita de uma forma bem responsável e bem profissional. O nosso trabalho era reconhecido. Respeitaram. Às vezes vocês tinham algumas informações e também não publicavam antes para não atrapalhar. Então assim, um trabalho muito legal que foi feito. Teve bons resultados. Várias pessoas foram condenadas. Até vereadores foram condenados. E pena que acabou. E algumas coisas voltaram a acontecer. mas foi um trabalho muito relevante. Fiz até minha tese de curso superior de polícia quando fui convidado à classe especial na polícia civil. Foi a respeito da máfia dos fiscais em comparação com o crime organizado. Ai, que legal. Não sabia disso. Muito legal. E você está falando disso da reportagem. Eu não sei nem se as pessoas entendem o que é o furo que você está falando que não dava. Porque assim, hoje, o que se chama de reportagem ou de furo de reportagem é quando uma autoridade diz algo para um jornalista. Vaza, né? Então, mas isso não é furo de reportagem. O que era o furo de reportagem na época da CPI da máfia dos fiscais? Teve alguns, mas feito trabalho investigativo. Isso. O que é um furo de reportagem? Por exemplo, que eu falo que as pessoas acham que eu sou chata. Porque eu falo, gente, isso não é furo de reportagem se a fonte falou para a pessoa. Você me desculpa, nem reportagem essa caceta é. O repórter descobre a notícia. É, ele descobre, por exemplo, ele descobre um caso de corrupção, um crime que aconteceu aqui, que a polícia ainda não sabe, ninguém sabe, ninguém não sei o quê. Que é o princípio que seria a delação premiada que também não é usada. A delação premiada é alguém que vá na autoridade e fala, eu cometi um crime e sei os meus parceiros vou denunciar. Porque depois que você descobre o crime e pega um dos participantes e vai lá e fala, eu vou contar tudo, isso já não é delação premiada. Isso é caguetagem premiada. Porque a princípio da delação é alguém falar assim, ó, vocês não sabem, polícia, Estado, Justiça, vocês não sabem, mas assim, eu estava cometendo um crime que é importante e tá, e ó, a quadrilha é essa aqui, eu vou contar porque vocês nunca me investigaram, e isso nem iam saber. Aí é uma delação premiada. O que a gente vê hoje em dia é assim, é caguetagem premiada. Então assim, já tem a denúncia da imprensa, a polícia tá investigando, já tem até processo, aí o cara fica três meses em cana lá, não aguenta mais, a família fala, ó, tá bom, eu vou abrir a boca pra vocês me soltarem. Isso não é delação, isso é caguetagem. E quando vaza algo dessa caguetagem, se considera reportagem? É, o que eu falo na assinatura de imprensação, às vezes você tá investigando uma coisa, não consegue fazer aquilo virar um procedimento criminal, judicial, você passa pro repórter, ele noticia, em cima da notícia, instala um procedimento, isso é, aí falam que é furo, não é furo, isso é, isso é um malfeito, porque assim, isso é uma burra legislação, isso não é furo, furo é quando o repórter descobre uma notícia, descobre um fato criminoso, e noticiou, esse fato é criminoso e eu descobri, isso é um furo de reportagem. E tem vários hoje em dia, porque, gente, vocês olham desses casos de corrupção grandes que a gente tem, boa parte, por exemplo, o Estadão tava com uma equipe ótima, o antagonista tem também, boa parte, o repórter descobriu que estava havendo um desvio. Ele pode até ter uma fonte, desde que não seja dentro do serviço público. Claro. Ele pode ter uma fonte, um funcionário que descobre o negócio, passa para o repórter, ele solta uma notícia relevante, e daqui, daqui, dali vira uma investigação, vir um processo. Vítima chama muito a gente, olha, tô sendo ameaçado por causa de assim, assim, na época da CPI da Máfia dos Fiscais, teve grandes casos, grandes casos que nasceram na imprensa, porque aquilo repercutia, todo dia tinha uma notícia importante. Aí a vítima ligava, falava, olha, eu tô sendo, um trabalho sério, eu falei com a imprensa, com a gente e tal, vários casos importantes, ainda que desdobraram, inquéritos, em processo, e tal, em condenação, nasceu com a investigação da imprensa, uma investigação salutar, nada montado, nada inventado, nada criado, um trabalho muito sério. Esse foi, esse eu lembro que foi um, mas era uma época áurea do jornalismo. Muito legal. Você pegou também um outro caso, gente, tudo que é furdunço, você estava, né, Tuma? Você foi parar no caso do Celso Daniel, como? Porque assim, eu não lembro mais direito dessa história, eu lembro que quando me falaram, eu falei, o Tuma? O que o Tuma está fazendo lá? Como que foi? Foi derivado da Máfia dos Fiscais, porque chegou um dado momento que a gente começou a subir os andares na Máfia dos Fiscais, a coisa foi, chegamos até a indiciar o prefeito na época. E chegou num dado momento que eu marquei um interrogatório, chamei, intimei uma pessoa para ser interrogada, para ser indiciada, e as pessoas que estavam na cúpula da polícia, que não cabe aqui mencionar mais, porque já foi passado, já foi noticiado, não queriam que eu indiciasse. E aí aquilo que as pessoas falavam, o presidente da República trocou o diretor da polícia, falou, ah, isso é influência, não é nada de influência, influência é o que a gente sofria. Então assim, chamamos uma pessoa para ser ouvido, interrogada, possivelmente a ser indiciada, e aí eu fui chamado pelo chefe da polícia, e falei, ah, você não vai indiciar esse cara, eu só vou te tirar. Isso é influência. Isso é botar o dedo. Quer dizer, tentar mudar a rota da investigação com um ato de força do superior sobre um subordinado. Aí eu falei, não, mas eu vou indiciar, não, mas você não vai e tal, enfim. Eu voltei lá para a delegacia, estava a imprensa esperando, porque sabia que a pessoa ia ser ouvida, e até para uma questão de justiça, o cara chegou e falou, ah, não vou nem te ouvir. Estou me pressionando para não te indiciar, eu vou indiciar. Só que assim, se eu indiciar agora, vão achar que estou fazendo de revanchismo. Então eu vou passar uma inquérito para outro delegado, que vai fazer o trabalho com isenção, avisei a imprensa, que eu estava saindo do caso, que eu tinha sido pressionado, eu não sei. passaram uns dias e me mandaram embora para o Tabo da Serra. Puta, eu lembro disso. Me deram um bonde, a gente chamou na polícia um bonde. Porque é isso que eu lembro, que você tinha batido o pé, que você não ia ceder para os caras, porque eles queriam passar um pano para alguém, e você foi na imprensa, eu lembro disso. Você chegou na imprensa e falou, eu estou saindo, porque eu estou sendo pressionado, a não indiciar fulano, entregou tudo. Aí os caras falaram assim, vai para o Tabo da Serra agora, para o fim do mundo. Eu me deram para o Tabo da Serra, que era a seccional de Tabo da Serra, abrangia Imbu, Imbuguaçu, Itapecirica, São Lourenço e Juquitiba. Eu fui e tal, para aquele lugar que estava muito ruim e tal, eu fui para lá. Cheguei lá, o que acontece? Depois de um tempo que eu estava lá, tem o sequestro do prefeito Celso Daniel, que aconteceu ali no bairro do Sacomã. Um dia antes, teve uma fuga espetacular, espetacular de traço, obviamente, de um helicóptero que entrou dentro do presídio Parada Neto, se não me engano, Parada Neto, mas foi em Guarulhos, e tirou um preso. O cara fugiu do helicóptero da cadeia. Esse helicóptero foge, o cara foge da cadeia, ele pousa onde? Em Imbu, minha área. O Celso Daniel é sequestrado, um dia seguinte, e eu começo a falar, os policiais estão ali comigo, eu acho que esses casos estão ligados. Não, chefe, você é louco. Não, eu tenho o sexto sentido. Eu acho que esses casos estão ligados. Aí começa a investigar. O cara que fugiu pousa no Imbu. Então a gente começa a investigar a fuga daquele cara de helicóptero, que ele desce no Imbu. A gente começa a investigar, começa a investigar, no dia seguinte, sequestro do Celso Daniel. Num sábado, no domingo, aparece o corpo dele aonde? Em Juquitiba, minha área. Puta! E a gente está investigando os dois casos, eles se cruzam, e caem na minha mão. Eu sou chefe da seccional, eu puxo a investigação para a seccional, que tinha mais estrutura, Juquitiba era uma delegacia pequena, não tinha estrutura para investigar o homicídio do Celso Daniel, porque lá que ele apareceu morto. E o Imbu, o sequestro do cara da cadeia. E a coisa vai, e no fim a gente vê que tinha ligação aos fatos e começando a investigar. Aí, o mesmo pessoal que tinha me mandado embora, eu falava, opa, essa investigação tem que ser feita aqui, não pode você fazer. Eu falava, mas pô, está na minha área. E a gente continua, mas eles me tomam a investigação de novo, mas a gente continua uma paralela e deu no que deu. que está aí no livro também. E é essa, essa sua decisão, porque assim, eles te tomaram a investigação sem poder. Muito relevante, porque assim, nós chegamos em alguns cativeiros que eram suspeitos de ter passado um carro e teve um... Num deles nós encontramos Santana, que aparentemente tinha suspeita e pedi para fazer um... chamar uma perícia para examinar o carro, aprender as coisas, ver o que tinha dentro. Ali aparece um... numa das casas que tinha nesse local, ela era... foi encontrado um documentozinho assim e um envelope do Rubaiá. e um documento de um rapaz, tipo um canhoto de... de pagamento de alguma coisa, tal, que depois esse cara tinha ligação com um garçom do Rubaiá. As coisas iam sempre se conectando. E na perícia, encontraram vários pelos, tipo cabelo, no porta-malas desse Santana. Eu mandei fazer a perícia, aí passou uns dias, eu recebi um dos advogados do PT lá, tal, para saber do laudo, eu falei, estou esperando o laudo. Aí na véspera do laudo sair, me ligou uma repórter, na época era o jornal, acho que o jornal Agora, se não me falo a memória, tinha o Diário Popular, depois de se transformar, acho que era o jornal Agora. Falei, eu estou fazendo uma matéria, amanhã vai ser manchete, que o pelo que encontrava no carro é pelo de cachorro. Eu falei, eu não faria essa matéria, porque assim, não é pelo de cachorro. Eu tenho convicção que tinha cabelo humano lá. Falei, mas eu falei com os peritos, falou assim, eu não faria, mas tudo bem, se você quiser arriscar, arrisca, mas eu não faria. Eu falei, porque eu tenho foto que eu tirei com o meu pessoal e é cabelo, e está a minha mão na foto. Se a perícia falar que é pelo de cachorro, eles estão fraudando o exame. Ela ficou meio assustada, mas assim, eu vi que tinha alguma armação por trás. Venderam essa história para ela dar o furo, para ela vazar o laudo antes, que não é um furo, mas era uma reportagem que ela faria inédita. E eu assustei com aquilo. E logo depois, no mesmo dia, me procurou esse advogado do PT e falou, doutor, parece que vai sair uma matéria, parece que o laudo vai sair amanhã e só tem pelo de cachorro, então não tem nada a ver com o seu. Ela falou, eu já ouvi, uma repórter me ligou para falar nisso. Aí eu abri a gaveta e falei assim, você está vendo isso aqui? Vou ser uma foto assim. Ele falou, o que é isso? Eu falei, a minha mão. O que está segurando a foto? Está segurando o cabelo. Eu falei, isso aqui foi tirado no carro. Se sair o laudo falando que era pelo de cachorro, nós vamos para o pau. Bom, aí sai no dia seguinte o laudo e já sai diferente. Sai que tinha cabelo e fala que alguns dos cabelos não davam para afirmar que não era dele. Então era um laudo inconclusivo. E aí começou aquela confusão de me perseguir e tal, enfim. E deu no que deu, mas enfim. E até hoje, para mim, é insolúvel. Eu nunca acusei o partido, até porque o partido não comete crime. Nunca acusei as pessoas do partido de terem matado. Eu sempre falei que foi um acidente de percurso. O objetivo não era matá-lo, a priori. Eu queria dar um susto nele para ter algum projeto de futuro, porque era uma organização que nasceu lá no ABC e depois tentaram replicar para Brasília. O Celso era o coordenador da campanha do presidente Lula na época. Eu acho que as pessoas não sabem a importância... Porque fala Celso Daniel, as pessoas falam... É igual o Toninho do PT, o prefeito. Negativo. Não, o Celso Daniel... Ele ia ser candidato a senador e foi tirado para ser o coordenador geral. E ele era uma das lideranças políticas mais importantes da geração dele. Um homem com trânsito em todos os partidos que todo mundo gostava. não é inteligente. Conseguia transitar em vários partidos, não só no PT. E o PT precisava alargar as alianças para chegar no poder, que não conseguia chegar sem alargamento, sem chegar nos empresários. Ele tinha uma relevância muito grande. Tanto que ele ia ser candidato a senador e o presidente na época pediu para não ser para ele poder ter mais liberdade de fazer as articulações. Ele era o coordenador geral da campanha. Com o falecimento dele, com o falecimento dele, veio o prefeito na época de Ribeirão, o Palocci, e o Zé Diceu mais exposto. Mas quem fazia esse papel era o Celso. Então, assim, foi muito ruim para ele. Então, assim, eu não acho que iriam matar a galinha dos ovos de ouro. Foi uma consequência porque a fuga do Dionísio da cadeia foi para praticar o sequestro. Nós chegamos a isso. e quando a gente estava atrás do Dionísio para prender, ele estava com o Celso. E de medo de ser preso com a vítima na mão, eles mataram o Celso. Essa é a história que a gente chega. Então, assim, aí fizeram de novo investigação, mas sempre uma coisa meio dirigida para não dar em nada, enfim. Essa é a história resumidamente. E quando você decide ficar na paralela, como é que foi? Ah, foi muito... Foi complicado porque a gente tinha um inquérito da... E aí a gente faz uma disputa grande na polícia para ver quem pega. nós pegamos o Dionísio. Aí a história veio. O Dionísio é o cara do helicóptero, o cara que fugiu do presídio de helicóptero. Nós prendemos um deles, saíram dois, nós prendemos um deles, o Dionísio tinha fugido, ficava ameaçando que ia me matar, mandava recado para a família, a gente chegava e tinha recado que ele ia me matar, que ia me matar. Consiguiu pegar ele lá em Sergipe. Em Sergipe. Como que vocês fizeram isso naquela época? Um trabalho investigativo, tudo foi desgastante. Porque naquela época não tinha interligação nenhuma das polícias, eu lembro. Mas a gente fazia um trabalho e usava alguns canais que a gente tinha de investigação. A gente tinha sido o chefe da Interpol, tinha sido o delegado da Federal, a gente tinha os canais. É o que falta hoje, sabe? A gente fala muito em inteligência, informação. Por que a criminalidade está desse tamanho hoje? Porque as pessoas não têm, nós não temos mecanismos efetivos de troca de informações de inteligência. Porque a gente vive naquela de quem está no bairro, quem está no pedaço, guarda os seus informantes, põe no bolso e vai embora. Hoje o delegado que está saindo de um plantão de delegacia de manhã, ele não conversa com o colega dele que trabalhou, o cara que trabalhou à noite, sai de manhã, não conversa com quem está entrando. Ele fala, bom dia, eu vou correndo aí que estou cansado, vou pegar minha filha na escola, porque não tem gente, não tem falta de gente. Você não troca informação. Às vezes o cara prende à noite, chega lá, apresenta um flagrante, prende um estuprador, prende um estuprador, que o cara usava touca, ficava estuprando mulheres, ou tentando estuprar uma mulher embaixo do viaduto, sei lá, Santa Ifigênia. Aí o delegado prende, autua, o que chega de manhã, eles não conseguem falar, ó, eu prendi um cara essa noite, que é estuprador, usava touca azul, estuprou cinco mulheres e tal, porque aquele que está entrando, pode ser que ele já tenha feito dez BOs de vítima de estupro. Eu falo, pô, você prendeu o cara, eu também fiz dez BO, que a mulher falava que o cara que estuprava usava touca, vai ver que é esse, chama a mulher, vai lá, esclarece, são 20 crimes esclarecidos, o cara vai ficar 100 anos na cadeia, não sai mais. Mas não, está preso. Não tem essa troca de informações, de você botar os dados e tal, e os outros acessar, polícia civil, polícia militar, polícia, não tem. Você pega a criminalidade, qualquer lugar que você vai, o cara te rouba o celular, te quebra o vidro, te arranca, a gente sabe, quando eu fui seccional sul, nós em um ano, diminuímos, em quatro mil e quinhentos veículos foram furtados ou roubados a menos. E a população crescendo, a frota crescendo, e nós diminuímos, por quê? Porque a gente pegava os BOs e analisava. Onde está acontecendo? Que horário está acontecendo? Que tipo de carro estão furtando e roubando? Onde está sendo encontrado quando é encontrado? Então a gente cruzava, aquele dado, sabia que tal rua, tal lugar, tem mais furto. Então a gente ia na rua e ficava andando, os carros, aí via carro aberto, porque a pessoa sai, vai no prédio, deixa aberto, a gente ficava botando bilhetinho, ó, não culpe o Estado, você está deixando o carro aberto. Não é mentira que você fazia isso? Que juro, botava faixa na rua, essas ruas têm risco maior de furto. Um dia o secretário me ligou, ó, você está demoralizando o Estado, como é que você bota a faixa dizendo que aqui é auto-decriminalidade? Eu falei, secretário, é o papel do Estado. Eu preciso alertar a sociedade que aqui tem muito crime, para ele ficar mais atento. se eu vá nos Estados Unidos, tem lá, em Washington, por exemplo, tem umas ruas lá que tem um, é, placa de trânsito, tem um bandidinho lá na placa, para mostrar para a sociedade, aqui tem ladrão, cuidado. Não quer dizer que eu não estou combatendo, mas é meu papel alertar a sociedade. Então assim, ó, eu faço o que eu posso, inclusive, estou te avisando, cuidado aqui, quando você passar, que aqui tem ladrão, fica mais atento. Também é uma forma de, de combater a criminalidade, eu alertar a sociedade, não fico escondendo o número. Meu papel não é esconder o número, eu falo, ó, cuidado, que das oito da manhã, às dez da manhã, aqui tem risco de roubo, eu estou rodando, porque uma hora que eu não estou passando ali, enquanto estou passando aqui, eu não estou aqui. Então assim, a gente fazia tudo isso, tinha aquele povo que ficava ali no semáforo, ah, dois, dez reais, porque, ah, o meu parinho precisa de remédio, eu mandava a viatura, pega os caras, precisa de remédio, não vão ajudar quem doe. Vão lá na casa da pessoa, para checar, 99% era esteronato, era mentira, era que ela ficava no semáforo só para pedir dinheiro, e às vezes para roubar as pessoas, acabei com isso. Então assim, a gente combatia, porque eu fechava todos os desmanches que tinha na área, aí você vai e fecha, ah, não tem peça, roubaram, eu comunico à prefeitura, ó, o bará de funcionamento aqui, parece que é para um bar, o cara está usando como desmanche, a prefeitura tem o poder de polícia administrativa, ó, caça o alvará de funcionamento, acabou. Então assim, a gente combatia as causas, e os efeitos da criminalidade, então dá resultado. Então você tem cara roubando o celular, e tudo quanto é lugar, onde é que vai esses aparelhos? Onde é que eles vêm? Sequestra o relâmpago, o cara sequestra a pessoa, e vai sacar o dinheiro em algum lugar com a vítima. É só pegar o B.O., quando a vítima vem e faz o B.O., me pegaram em tal lugar, me levaram no caixa eletrônico do shopping Morumbi, porra, faz campana, que você pega três, quatro quadrilhas e acabou. É tudo crime em meio de moda, que nem sequestro antigamente. A pessoa era sequestrada, desclarecia o sequestro, parava. Aí você noticiava sequestro, noticiava sequestro, vira crime de moda, vamos fazer sequestro também. Você precisa ter um sistema de segurança que funcione. Não dá mais, ninguém aguenta viver mais, com a insegurança que nós temos. Sim. E assim, e são diferentes, sensação de insegurança e insegurança, é diferente de violência. Porque se eu falar assim, você vai sair agora daqui, cuidado quando você pegar seu carro ali, que tem muito roubo. Às vezes a pessoa nunca viu um roubo, nunca viu um furto, não tem um boletim de ocorrência, mas só de você falar isso, a pessoa já vai traumatizada. Mas aqui a gente anda assim. É isso. Você vê uma moto com duas pessoas, você fica com medo. É isso, porque acontece. Você vê celular, a gente fala até para a criança que, não, não pega celular, não pode ver. Então, secretário, o governador, o prefeito, não dava bater palma para eles na articulação. Tem que vaiar mesmo. Está tudo errado. Não adianta os deputados de segurança e falar, não, está tudo errado. Se o povo não tem segurança, está inseguro. É isso mesmo que você falou. Você vê um cara com dois caras na moto, você acha que é ladrão. É. Vai me roubar. E assim, 99,9% é cidadão de bem, é gente trabalhando, é gente fazendo socorreria do dia a dia. Só que, a gente fala até para crianças coisas, né? Tipo, criança, às vezes te liga, fala, não, mas você não atendeu, você fala, não, amor, eu estava na rua, na rua não tem como atender, que rouba. As pessoas saem às vezes, para não ir lá, escondem o telefone, porque já tem gente. Olha que absurdo. E tem que fazer isso mesmo, infelizmente. O cara já compra dois celulares, já compra um, que ele bota só um chip, não põe nenhum aplicativo de banco, nada que, você pergunta, para que é o celular do ladrão? Eu tenho um monte de amigos que falam isso, eu tenho no carro, o celular do ladrão fica no carro. Falei, como assim? Falei, eu tenho um celular, que eu boto um chip lá, às vezes o cara me diga, que número é esse, você não tem aqui na agenda. Falei, não, isso é o celular do ladrão. Falei, como assim? Falei, eu tenho um outro celular, que eu deixo aqui no carro, que eu boto, não põe aplicativo nenhum, só põe um chip, quando eu saio à tardezinha, à noite, fim de semana, quando eu saio, quando eu vou no jogo do Corinthians, eu ando com esse celular. Se o ladrão me pegar, leva esse. Puta vida, que situação. E os bancos agora, que aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, que país. Você que deu a senha. Não, mas você viu o banco agora, que o aplicativo do banco tem o modo rua? Não, isso, turma, quando eu vi isso, eu falei, gente, faliu o país. Porque o aplicativo do banco, quando você sai, você pode escolher que quando você sai, por exemplo, da localização da sua casa, ele entra no modo rua. No modo rua, seu saldo dá zero. Para o cara não conseguir te dar o golpe do Pix. Se o carregal também não consegue. Não, no modo rua, você não consegue fazer as transferências. Para você fazer uma transferência, um pagamento na rua, você tem que entrar e fazer uma série de coisas. Mas quando o cara entra, não mostra que está no modo rua. Ele mostra um saldo pequeno, ele mostra não sei o que. Aí eu falei, gente, a gente vive num país em que o banco cria um aplicativo para você poder usar. E aí ele cria um para você fugir do ladrão. É aquilo, o cachorro está com pulga, aqui a gente mata o cachorro. É isso. Cachorro com pulga, você mata o cachorro. Não vamos tratar. Mata o cachorro que aí acaba as pulgas. Mas é exatamente isso, é uma loucura. E aí vem o ladrão, sabe de tudo isso, porque está tudo na internet, tudo não tem internet e tal. Ele mete a arma na sua cabeça e fala o seguinte, filha do modo rua, vamos aqui no bar e passa de... Como é que você faz? Exatamente. Era melhor ter polícia. E o bandido tem que ter medo que ele vai para a cadeia mesmo aqui, se pegar ele vai para a cadeia, vai cumprir pena e não tem conversa. Aí o cara assusta e fala, é melhor não arriscar. Não. Então se põe no modo rua, depois cria o modo noite, cria o modo dia, cria o modo quentinho, cria o celular do ladrão. Então assim, onde nós vamos parar? E os caras falam que é tudo genocídio. É. Não, e a questão... Esse genocídio com a gente, eles querem exterminar a sociedade bem, né? Sim. E essa questão da segurança pública, ela sempre foi uma preocupação do brasileiro. A gente tem esse problema crônico de desvalorização da vida, inclusive, muito assassinato, que o muito assassinato, aliás, vem retrocedendo. Sim. Só que a segurança está neste nível de preocupação, eu nunca vi. Porque hoje eu estou vendo assim, é um nível de preocupação que já beira a esculhambação total. As pessoas já estão desacreditando. Eu sonho com um dia que você tiver uma eleição, vamos falar governador, que é mais perto da sociedade, né? Presidente é coisa... Presidente, estou vendo que... A coisa degringolou de um jeito que a gente vai... Agora a disputa eleitoral vai ser assim. Quem tem a milícia digital menos eficiente, mais eficiente, quem vai... Quem vai ameaçar menos a imprensa, quem vai... Aí vamos eleger o cara que vai ameaçar menos a imprensa, aquele que vai prender menos, com menos abuso. Então, assim, vamos pensar em governador. Quem sabe a gente chegue num dia... Porque a gente sabe que não dá resolver tudo em quatro anos. Não esquece. Ah, eu vou cuidar da saúde. Não dá. Quem sabe a gente chegue num dia que vai uma eleição para governador, um cara vai falar assim, eu só vou resolver os problemas que nós temos na questão da saúde e no transporte. O outro fala, não, tudo eu vou cuidar meia boca. Mas o meu programa eu só vou cuidar da segurança e da habitação. Em quatro anos eu só consigo fazer isso. Eu vou investir pesado nisso, o resto eu vou cuidar do jeito que dá. E o outro fala, não, a minha questão é segurança e educação. Pô, legal, você tem dois projetos e os caras vão ter que fazer só isso em quatro anos. Porque não dá tempo. Mas você sabe que se ganhar aquele, ele vai fazer só isso e vai ter que fazer porque não volta para lá nada. e se ganhar o outro vai fazer só aquilo. Talvez, não sei, é uma alternativa porque todo mundo promete tudo e não faz nada. E a galera votando, eles têm fã pra caramba. E a gente briga por causa de política, dá pancada um no outro, fica inimigo, porque um é bolsonarista, outro é Lula, e porra, os caras não se falam, briga família rasta. Os caras estão rindo da nossa cara. Então, e você foi pra política quando começou a ser politicamente perseguido, né? É isso. Foi a forma... Foi sua saída, porque na polícia você estava massacrado já. Você estava... Então, assim, eu sempre gostei muito de política, porque eu acho que a gente aprende muita coisa, mas é uma política sadia, né? Esse negócio, fica tudo superficial, um atacando o outro e os problemas da sociedade você não resolve. Eu sempre pensei muito pra política pelo seguinte, a gente aprende muito na vida pública, na área de segurança, especificamente, foi minha área, você vê os efeitos da violência e da insegurança, né? Então, assim, você combatendo os efeitos, a gente vê as causas. Por que isso acontece? Por causa daquilo. Por que aquilo lá acontece? Por causa daquilo. Então, assim, combatendo efeito, a gente vê as causas. Então, eu falei, putz, querido, a gente tem que ter alguém que conhece das causas pra atacar as causas no parlamento, que é o lugar onde as coisas acontecem, porque as pessoas fazem leis e você não vê alguém fazendo. Pode ter, mas, assim, na grande, na imensa maioria dos projetos, das ações parlamentares, você não vê uma legislação ser debatida com quem vai executar e com aquele que está no dia a dia. Então, assim, vou penalizar a tal ação, mas você fala assim, peraí, deixa eu conversar com o juiz, com o promotor, com o delegado, pra falar, isso aqui vai reprimir, isso aqui vai processar, isso aqui vai condenar, mas será que está certo isso aqui? O que o senhor acha? Não, isso aqui não dá certo, porque não sei o que, juiz da garantia, a gente vai estar aí parado e ninguém sabe, ninguém foi lá pra talvez debater a fundo pra ver se funciona, se não funciona, se é uma realidade do esteroma no país não vai funcionar, enfim. Então as pessoas fazem lei sem conversar com quem vai executar, e falar, isso aqui tem aplicabilidade? Não adianta fazer, isso aqui não vai resolver. então vendo as causas e vendo que ninguém consulta quem vai executar a lei, eu falei, não adianta, nós temos que ir pra lá, então eu sempre tive essa vontade. Quando aconteceu o caso das máfias dos fiscais, eu fui muito perseguido politicamente, porque a gente estava combatendo crime de político. E tinha assassinato no meio, lembra? Era um negócio pesado pra caramba. Era muito pesado. Os caras assassinavam, largavam corpo em lugar pra todo mundo ver, era bem pesado. Aí eu tomo um bonde lá pra estar bom na cena. Na época, eles diziam, o meu chefe, pra onde eu fui, departamento, que eu fui, um cara muito legal, muito bacana, falou, melhor você assinar que vai, porque está transferindo de município, a gente tinha que aceitar. Ele falou, melhor você assinar. Diz, cara, vamos te perseguir. Me confidou em senhor isso. Eu falei, pra onde que é? Falei, pra seccional de Itabuon. Falei, como é que está? Falei, o pior lugar de São Paulo hoje. Falei, puta chefe, que castigo. Tudo bem, eu vou. E aí eu fui assim, com muita vontade. Falei, se é o pior lugar pra lá, eu vou lá e vou arrumar lá. E eu lembro que os prefeitos todos me falavam, né? Porque você veio pra cá, começou a fugir bandido daqui. Puta, vem o turma aí, então volta. Os caras voltaram, pularam a divisa pra São Paulo, saíram da região. E assim, me causou um transtorno grande. Eu tive que mudar lá pro Campo Limpo. Mudei lá pro Campo Limpo, depois divisa com Itapecerica, porque era difícil pra chegar lá, enfim. Mas tudo bem, eu aprendi muito com isso. E chegou lá, com esses problemas do Celso Daniel, eu arrumei muita confusão de novo com o próprio governo do Estado e com algumas correntes aí do... Que depois veio a ser governo federal. E quando eu me vi numa situação, que eu falei, puta, daqui eu só posso sair pro parlamento, porque se eu voltar, eu tô morto. Esses caras vão me trucidar. Aí eu saí candidato. Eu já tinha aquela vontade de falar, pô, vamos combater. Aí eu vi mais ainda, mais situações assim de calamidade, não só na área de segurança, mas na sociedade. O povo que mora, porque assim, o lugar mais longe da cidade de São Paulo, fala, ah, eu vou trabalhar em tal distrito. Os caras não têm recurso, não têm gente, não têm pessoal. Virou cartório a delegacia. Você vai na delegacia, o cara, com muito favor, ele te faz um BO. E a coisa não anda, não investiga, porque o inquérito não é instaurado. Então assim, eu falei, puta, a gente tem que mexer nas calças. Falei, do jeito que vão me perseguir, o melhor é eu tentar ir pro parlamento. Aí saí pra deputado estadual, ganhei eleição. Pelo trabalho que eu fiz em Taboão e o que eu tinha feito aqui, eu acabei ganhando eleição. Mas fui uma frustração, porque o parlamento estadual, você fica refém do governo, você não consegue fazer nada do governo estadual. O vereador ainda tem uma, uma atuação mais perto da sociedade, então ele se sente uma, alguém que pode fazer alguma coisa. E o deputado federal, o senador também, porque lá mexe com projetos que atingem a sociedade inteira no país. Mas no Estado, a coisa é muito, na mudança da Constituição, os parlamentos atuais ficaram muito encaixotados. Não tem muito poder. O governo, o poder executivo é uma sacra. Ele tem maioria na Assembleia, acabou. O único prazer grande que eu tive na Assembleia foi ganhar uma eleição na mesa da Assembleia, quando a gente botou o Rodrigo pra ser candidato contra a indicação do governador Alckmin, na época, e nós ganhamos a eleição, que foi assim, puta, foi a coisa mais linda. Aconteceu uma vez, não vai acontecer nunca mais. Mas foi maravilhoso aquilo. Mas enfim, é um assunto pra um livro e pra uma outra hora de conversa. Mas então, foi assim que eu fui parar na política pra valer. Eu quis muito tempo atrás ir pra política, como eu te falei, por conta das causas. Mas meu pai era diretor da Polícia Federal, depois era superinderegeral da Polícia Federal, e ele sempre achou que se eu fosse, eu ia acabar achando que ele estava usando a política, usando a função dele pra beneficiar um filho. então eu sempre tive muito respeito e não ia. E eu era muito parceiro dele na Polícia, a gente trocava muita formação, muitas experiências e tal. Mas no fim, quando eu dei uma rateada, o Robson veio, atropelou todo mundo e saiu pro vereador lá no ano... Seu irmão, Robson Turo. Mais novo. ele saiu quando era em Undina da eleição pra prefeito. É, é. Ele foi o vereador mais novo em... Isso se põe em... Jesus. Gente, não lembro, mas é noventa... Não, noventa e algo, Erundina. Acho que noventa e dois. Acho que noventa e dois, porque ali da metade pra frente da década de noventa é tudo malufe. Isso, noventa e dois. Aí eu falei, bom, agora você quebrou o paradigma aqui, vou sair pra federal em noventa e quatro. Aí eu falei, não, não, você... Como? Você acabou de se eleger vereador? Você tem dezoito... Mal completou dezoito anos, se eleger o segundo mais votado, porque o primeiro foi o Suplicy na época, né? Não, 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 já me atropelou e saiu em noventa e quatro. Dois anos mais tarde já foi pro deputado federal e se eleger, aí ficou... Eu tentei em noventa e oito, foi uma briga na família, porque três turmas não dava. Ai, verdade! E ainda assim, naquela eu saí, eu fui o primeiro candidato de São Paulo do PSL, que foi um partido que o Rogério, meu irmão, médico, ele morou nos Estados Unidos, fez especialização médica lá, né? E ele trouxe um partido com um modelo, foi criado aqui, meu pai foi um dos fundadores, mas ele não tava no partido, ele tava na época, acho que no PFL, e eu fui candidato nesse partido. Eu fiz quase oitenta mil votos e fiquei fora por mil e poucos votos de legenda. Porque a gente não tinha cinco candidatos, tava só eu. Tava correndo sozinho. Eu fiquei acho que em oitavo ou décimo, no geral, e não fiquei de fora, porque eu não fiz a uma legenda. Aí eu larguei mão, depois só em 2002 que eu... E você entra na eleição... Eu entrei no PPS em 2002. É verdade. Era a eleição em 2002, assumimos em 2003. Você entrou na eleição do Lula. Entrei na eleição do Lula. Aí tivemos, acho que uma projeção legal na Assembleia, foi aí que o presidente me convidou, quando eu saí, não tinha que voltar pra lá, pra ser secretário nacional de justiça. E foi assim, também uma das pessoas responsáveis foi o Aldo Rebelo. Ah, é? Que era presidente da Câmara e me ligava, pô, você faz um trabalho maior que a bancada inteira do PT aí na Assembleia, porque eu era chato, eu ficava em cima. Foi quando teve aquela questão do PCC, que fecharam as ruas, subjulgaram o Estado, e eu batia na Assembleia. Acho que o povo hoje não sabe que isso aconteceu. Não lembro. Acho que ninguém lembra. O PCC lançou uma onda de terror. O que eles fazem aí, tipo, carreteu caipira aí? São Paulo parou. Parou São Paulo. Ninguém saiu na rua, não tinha carro. Eu lembro que eu era repórter e eu saí pra ver se tinha alguém na rua. Fechou tudo, assim, Avenida Paulista não tinha carro. E a gente na Assembleia berrando, gritando, que nem louco falando, porra, isso é o fim do mundo. E aquilo tudo parou, porque um acordão do governo com o Partidão, PCC, pra eles tomarem conta das cadeias, e aí acabou. Isso pouca gente fala e tem coragem de falar. porque as cadeias viraram o escritório do crime. Sim. Ali eles comandam a criminalidade, aí que eles cresceram. Por quê? Lá eles não têm problema de visita. Pode ir a mulher, pode ir a amante, vai em dia separado, não dá rolo que ninguém pega. A polícia não vai lá investigar os crimes deles, porque eles estão na cadeia. Eles estão no escritório oficial do Estado, eles estão sob a custódia do Estado cometendo crime. Lá eles mandam, então assim, eles têm esse cara que eles não querem e falam pro diretor tira esse cara aqui senão vai morrer. Eles trocam o reino de cadeia. Você quer mais o quê? Porque na rua eles ficam aonde? Escondido. Escondido, fugindo da polícia. Lá eles estão à vontade. Qual a diferença de você ficar escondido? Você sabe o que é viver fugindo da polícia? É dramático, deve ser dramático isso. O cara não tem hora, não tem dia, não tem lugar pra ficar. Lá você fica à vontade, toma sol, não sei o quê, você está na mesma coisa que você está fugindo. E lá você manda. Pega um telefone escondido, liga, o cara está fugindo até de presídio federal. Segurança máxima. Não é? E como que você vai pra essa secretaria do governo? Porque tem aí uma coisa que pouca gente sabe que é o seguinte, tem uma história que o seu pai cuidava do Lula preso na ditadura. Foi, é verdade. O seu pai é que deixou, que fez questão que quando a mãe do Lula morreu, ele não ficar sem eu enterro. Então, tem uma história que a gente fala até no livro. O livro aqui, quer mostrar, assassinato. Esse é o primeiro, tá, gente? Já tenho dois. Esse é o que eu li, marquei, pra ver o que depois ia dar B.O. Algumas coisas deram, a maioria não. Tem muita coisa que está acontecendo hoje em dia que a gente já previa lá atrás, né? É 2013 o livro, ó, seu autógrafo. 11 anos. Foi ao lançamento, 11 anos. E tem coisa acontecendo agora, que eu avisei, vai acontecer. Sim! Eu marcava, porque você ia fazendo previsões e falando de assassinato de reputação. Falando que nós vamos entrar agora, né? Até, até o presidente Lula falei. Falou? Estão criando uma polícia de governo, em vez de ser polícia de Estado, e uma hora, cobra, vai picar o faquir. Não passou, passou uns anos, ele foi preso. Pelo próprio Estado Policial que ele criou. Ou que ele deixou criar. Exatamente, que você já avisava no livro. Escreva assim, uma hora, a cobra vai picar o faquir. E picou. E você, tem essa história do seu pai com o Lula Antiga. Como é que era? Porque ele era diretor do DOPS, e assim, muitos advogados da época falam que o velho sempre foi um cara democrático, não deixava de torturar ninguém, não acompanhava, não sabia disso, enfim. Sempre foi, muita pessoa respeitou ele por isso. e quando o Lula foi preso, na greve e tudo, por ordem da justiça militar, ele, a mãe dele estava doente, ficou doente, logo em seguida estava doente. E ela não sabia da prisão dele e morreu sem saber. Então, as pessoas falam do enterro dela. O enterro dela, ele queria ir, o exército, na época, não queria deixar, porque havia um risco dele ser resgatado no enterro, porque tinha vários operários que faziam greve, podia tomar ele da mão da polícia durante o enterro. E meu pai, nessa hora, falou, eu garanto, não vai ter risco, não sei o que, e ele foi, não teve nenhum problema, ele viu a mãe enterrada. Mas, antes disso, que é o fato que era sigiloso, depois a gente fala no livro, tudo, foi o seguinte, para a mãe não saber que ele estava preso, meu pai autorizou um dia, escondido de todo mundo, que ele fosse visitar a mãe no hospital, porque a mãe estava no hospital e não tinha justificativa dele não ver a mãe dela. Como é que o filho não vai ver a mãe? E a mãe escorrava, quer dizer meu filho, quer dizer meu filho, então assim, para ele não ir lá, alguma coisa aconteceu com ele. Então, para ela não saber que ele estava preso, meu pai foi humano para falar assim, leva ele para ver a mãe. Puta, não pode, vamos ser presos nós, como é que vai deixar sem autorização da justiça militar na época e tal? Falei, não, vai escondido. E nós fomos escondidos com uma viatura descaracterizada, levaram ele para ver a mãe no hospital. Ele foi, visitou a mãe, depois a mãe faleceu e não soube que ele foi preso. Então, esse fato era um fato sigiloso da gente ir lá da cadeia e levar para ver a mãe. E a cadeia entrasse, porque a maioria do tempo ele ficou lá no quinto andar, no sofá, na sala do meu pai lá, não ficou no cárcio. Não ficava no cárcere? Não, ficou. O dia que ele resmungou que ia fazer greve. Aí meu pai mandou comprar uma baita bandeja de lula e eu vou lá e ficou para comer com eles lá e acabou a greve. Então, assim, foi a coisa que mais me chateou quando ele quis ver meu pai lá. Eu falei, pô, sua mãe não te viu preso. Se o pai deixou acontecer o que aconteceu sem o dever, nada. Então, assim, assassinar minha reputação e matar meu pai, um cara desumano isso. Então, assim, foi essa a situação. Aí eu na Assembleia tinha muitos atos, eu lutava muito pela questão da segurança pública. Mostrava as falhas do governo, que eram coisas absurdas. E, obviamente, depois nós elegemos o Rodrigo Garcia presidente da Assembleia contra um candidato do governador Alckmin. Isso deu uma repercussão muito grande. E o pessoal de Brasília sempre falava, pô, sua atuação era independente, eu fazia o trabalho que tinha que fazer. Não vivia das benesses do governo, então, enfim. Enfim. E aí começou esse negócio de ir para Brasília, para Brasília, para Brasília. Na época, o presidente Aldo, que era presidente da Câmara, falou, pô, você faz um trabalho aí, super legal. Aí começaram algumas coisas e falaram com o presidente tudo a que eu fosse. O ministro Macho, vivo na época, também falou. Macho Tomás Bastos. Macho Tomás Bastos. Falou, presidente, quer que você venha para cá, tal. E aí começou aquela atativa e um dia eu fui. E acabei sendo secretário nacional de justiça. porque a gente tinha experiência naquilo que é a função do secretário nacional de justiça, combater a lavagem de dinheiro, o crime organizado. E a gente fez um belo trabalho lá, um belo trabalho. A gente pegou uma experiência que tinha lá, por exemplo, que era o Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro e contra a Corrupção e expandimos para o país inteiro, para os ministérios públicos do Estado, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal. Até para o TSE, eu fiz um convênio para assinar e não foi assinado na véspera que eu não caí. estava tudo acertado com a ministra eu fugi até o nome agora. Helen Grace. Não. Não? A presidenta era a ministra hoje é ministra ainda do Supremo. A Carmen? Ministra Carmen. Isso. Estava tudo encabulado para a gente assinar, já oferecendo pelo laboratório para evitar corrupção na eleição. Então, assim, lá atrás. Era a ideia nossa. Muitas ferramentas hoje usadas fomos nós que implementamos, nós que fizemos o trabalho lá. Então, assim, fizemos um baita trabalho. Um baita trabalho. Enfim. E aí o pessoal fala. E assim, eu lembro que o Robson estava sendo cogitado para uma função no governo federal e o Lula falava. O Tuminha, que era eu, é minha cota. Não tem nada de político. Porque depois teve o negócio da CPMF, meu pai votou contra e eles ficaram doidos comigo. Ah, porra, podia ser o pai. Mas assim, acharam que ia cair. O Lula falou, não tem nada a ver. Ele está aqui por ser profissional, ele está na minha cota, não é carga de quatro política. Então, assim, eu fui lá por competência pessoal. Não tem nada a ver. E eu lembro que na época era uma coisa que ninguém entendia direito porque... Ficava especulando isso. Ficava especulando. Eu lembro... É para o pai, é para o Tuminha. Mas então, mas seu pai... O pai vai ajudar o Lula, vai votar a favor. o ACM ficou junto com o Lula, lembra? Lembra? Que era do partido do seu pai. Mas o seu pai, o seu pai não tinha, ele falava, não, não vou. Não tem. Dane-se, todo mundo ficava jogada. O CPMF foi derrubado por dois votos. Ele votava tudo o contrário, não estava nem aí. E eu que era justo, era justo que não era nada. E eu lembro até, eu liguei para o meu pai, pô, o negócio do CPMF, não tem jeito. Nós estamos em três, ou vai os três, ou não vai ninguém. Falei, pô, os caras estão achando que eu estou aqui, porque eu falei, não, dane-se, deixa eles achar. E os ministros me ligaram, pô, eu peguei para o seu pai, falei, ministro, não tem conversa, não tenho nenhum vínculo com o meu pai na questão política. Isso aí que a gente tem que fazer é o governo. O governo tem que convencer, e acho que não vai convencer. ele é contra a CPMF, não vai votar. E não votou. E aí os caras, o pessoal que trabalha com o imposto, sabe que você vai cair, falei, cair por causa de política. Eu não entrei por causa de política. Não acredito que eu vá sair por causa disso, mas também é engane-se. Mas o presidente falou, não, não tem nada a ver, esquece. E quando que começa o negócio com o PT, a sua presença ali a degringolar? Porque o que eles fizeram com você é uma coisa assim, eu não sei se você perdoa. Se perdoa? É assim, na verdade nem o PT inteiro é uma ala que misturou PT e PSDB. É um grupo que vem de lá de trás, que tem a mesma origem política. E assim, a gente incomodava muitas pessoas. A gente começou a fazer bloqueios de altos valores e recursos, bloqueios internacionais. E acho que a gota d'água foi quando a gente fez a questão, começou naquela questão da Satiagraha, e depois quando a gente fez o bloqueio do Daniel Dantas. foi um bloqueio altamente, muito alto, e antes não tinham conseguido fazer. O Brasil, quando ameaçou fazer, não acompanhava, então assim, não trabalhava nisso. A gente fez um trabalho muito forte com as autoridades da Suíça e os americanos, e conseguiu um bloqueio de 4 bilhões de dólares. Foi o maior bloqueio da história. Outro caso que é engraçado, eu comecei na época da máfia fiscal e depois de sequência como secretário foi o dinheiro do Maluf que acabou voltando para a prefeitura recentemente. Ai, verdade! Ninguém lembra, começou com a gente. Verdade! Começou comigo e caminhou comigo lá na secretaria já. É! E aí, nós deu um bloqueio muito alto. 4 bilhões de dólares, se não me engano. Isso deu um sinicotico lá em muita gente e tal. Enfim, aí começaram a fazer um negócio. Eu lembro que eles tinham feito uma investigação de uma pessoa que era conhecida da família. Chegaram a fazer um relatório. Eu falei com o ministro, não esquece. Eu falei, se tiver alguma coisa comigo, não tem nada. Passou um ano, volta a mesma coisa, mas via jornal, manchete. Num dia que a gente estava inaugurando um evento, nas vésperas, logo depois do evento da ONU que a gente presidiu, que foi muito legal, e a gente estava inaugurando um evento, até por coincidência, a gente estava criando uma... um organismo dentro da Secretaria, nós que demos força para ir para frente, sobre aquela questão de criar uma perícia nacional para cuidar daqueles casos dos cadáveres que eram contrários, que pudessem ser na ditadura. Então, eu ajudando a fazer, eu bancando isso, eu patrocinando isso, fazendo uma reunião na Secretaria Nacional de Justiça com órgãos de todos os estados, procuradores federais, que estavam até processando até pouco tempo, para nem se perguntar, eles estavam processando o espólio do meu pai, porque ele foi diretor do DOPS na ditadura, e eu ajudando... Como assim? As coisas malucas, porque assim, nas cabeças desses caras... Mas isso é ideológico, porque qual é a base? Absolutamente ideológico, e eu ajudando esse aparato perseguidor, vamos dizer assim, a criar mecanismos para eles poderem examinar corpos e tal, porque nenhuma órgão do governo fazia, eu me propus a fazer. Então, para você ver a história que a gente tem de legalidade, de não pôr barreira em nada, enfim. E nesse dia saiu a notícia lá, que eu era amigo do chefe da máfia chinesa. Pô! O cara não tem nada a ver, talvez criando um vínculo para imaginar que fosse o Lau. Então, não tinha processo, não tinha inquérito, o negócio já tinha passado. E aí, ia na justiça e falava, excelência, posso ver? Não, não tem nada contra o senhor. Mas tá bom, então me fala que não tem, porque os caras estão no jornal, saem todo dia. Aí fizeram aquela narrativa que a gente conhece, de assassinato de imputação, uma coisa que vazou, o negócio que já tava aqui, não tinha nada, já tava aqui, começaram aqueles ataques na imprensa, não tinha como se defender e tal. E aí o governo, uma hora, falou, não, a gente já sabe, fica tranquilo, 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 e só frigideira, né? porque também tinha o interesse que meu pai era candidato à reeleição naquele ano. Aquele ano tinha a, como é que fala, a partidária que tem, a conversão partidária quatro meses pra frente e já estavam tentando inviabilizar a candidatura do meu pai e aí juntou a fome com a vontade de comer, eu bloqueio o feito do cara e começaram a jogar na imprensa pra ficar insustentável e no governo tinha uma prática que era o seguinte, o cara que apronta pede pra sair. Então você indica alguém lá, o cara aprontou, roubou, qualquer ambança, o cara pede pra sair pra não dar problema pra eles. Aí passa toda essa fritura e ele fala pra mim, ô puta, melhor você pedir pra sair. Eu não. Meu pai chega e me ligou, pede pra sair, meu puta, tão julgando demais de você, isso, da gente. Não vou, pai, porque lá é assim, o cara que apronta pede pra sair. Eu não vou, porque eu não fiz nada, ele sabe que eu não fiz nada, ele sabe que eu não... Aí eu falei, o único órgão que pode me investigar, porque não tem nenhuma investigação criminal, não tem investigação administrativa. Aí eu pedi pra instaurar a sindicância, que não deu nada, e falei assim, o único órgão que pode me investigar é a comissão de ética da presidência da república. Investiga, vê se eu devo. Se eu tiver um desvio ético, basta. O que eles fizeram, enrolaram, não deixava a ética. E era, na época, tinha dois ex-ministros do Supremo na comissão. Fui lá, prestei esclarecimento, falei todo o que achava que estava por trás. Puta, deixaram de dar uma saia justa. Não tem desvio ético. Se eu não tinha nem desvio ético, como é que ia ter crime? E essa notícia é a última que meu pai conseguiu ouvir. Com vida. Mas o noticiário em cima de você era pesadíssimo o tempo todo, sendo que não tinha um processo. Nenhum processo. Zero. Mas eles faziam isso pra poder instaurar um processo em cima do noticiário. Inquérito. E não conseguia instaurar inquérito contra mim. Aí faziam um outro inquérito, assim, genérico, e a gestão com a opinião. É que acho que o pessoal não sabe exatamente do que você está falando. É que é o seguinte, quando você não tem nada contra uma pessoa, um dos mecanismos políticos pra você passar a ter é o seguinte, você consegue emplacar uma reportagem contra essa pessoa. Aí vai lá o Ministério Público, pega a reportagem e a reportagem é base para a abertura de um inquérito. Ou a polícia pega a reportagem e a reportagem e existe hoje muito... Por exemplo, uma coisa que eu sempre condeno o jornalista é quando o promotor e o policial te ligam e falam assim, olha, é o seguinte, eu estou abrindo um inquérito contra fulano. Ele te liga e fala isso, aí o repórter vai lá e dá a reportagem que está abrindo o inquérito, ele vai e pega a reportagem, a reportagem é a justificativa. Ela é a portaria do inquérito. E às vezes a única coisa que tem no inquérito é a reportagem que é o cara que falou para o outro. E aí ficava esse tempo todo só que esses inquéritos quase sempre eles só servem para... Ele só serve para assassinar a reputação porque o cara fica como investigado e como hoje a gente tem uma rede social extremamente atuante, como você tem a mídia hoje, antigamente você tinha que comprar o jornal para ler. Se o cara não tivesse um real ele não comprava o jornal. Hoje em dia o que os caras querem na vida política é condenar o cara na internet. Eu falo o tribunal do Google, é o tribunal da internet. Eu uso esse termo lá atrás. Porque assim, ninguém mais quer saber o que vai dar na justiça. Porque 99% das coisas não dá cadeia. Sim. Então assim, a hora que você assassinar a reportagem eu acho que condenar o cara na internet porque ele fala ah, esse cara é ladrão, ninguém vai ler porque que é. Ah, mas a polícia falou que esse cara aí tá roubando. O cara tá condenado e não consegue emprego nem de faxineiro mais com todo o respeito àqueles que exercem essa profissão digna. Mas o que eu quero dizer é assim, pode ser quem for, não contrata uma pouca. Esse cara aí não dá, olha. Pesquisa lá. Pesquisa lá. A gente fala isso. Quer saber quem é o cara? Pesquisa lá. Pesquisa lá. Você vai lá e faz o Wikipedia. O cara edita o Wikipedia. O cara põe o que quer. Já fui lá dez vezes mudar lá o que escrevem de mim e mandar lá um monte de sacanagem que não tem base ilegal. Mas o que adianta? Eu mudo, eles trocam. Então assim, você vai e fala pesquisa o nome do cara e tá morto. Eu vou ficar sócio desse cara. O cara é bacana. Aí você vai lá e fala não, esse cara aí acho que foi investigado na Lava Jato. Tá morto. Escreva, opa. Tô fora. Esse cara foi acusado de não sei o quê. Você tá fora. Então assim, é a forma de condenar as pessoas hoje. Não tem mais processo. Mas aqui no seu livro, nesse livro foi a primeira vez que eu ouvi falar este termo assassinato de reputação. Você mata o cara. Ele fica morto, vívula. Porque ele tem vergonha de sair. Não pode falar com ninguém. Quando pesquisa a vida do cara e fala que é um bandido e não tem nada papel mostrando. O cara tem vergonha de ir nos lugares. Você matou o cara. Porque assim, tem gente que não tem patrimônio. O patrimônio da pessoa é moral. Ele fala quantos pais, provavelmente o seu falou isso. Eu não tive condição de deixar nada pra minha filha, mas deixei um nome honrado pra ela. É o patrimônio. É a reputação sua. Falei, eu posso ir de cabeça erguida em qualquer lugar. Vou lá, vou pedir meu empreguinho, vou pedir uma chance e tal. Pesquise meu nome. Eu sou filha do fulano e tal. Meu pai foi pobre, mas foi um cara honesto, correto, me deixou os valores. Aí o cara mata a sua reputação ser uma morta viva. Você prefere ser mendigo, mas sai na rua. você fica escondida, você morreu, você morre pra dentro. Eu sempre falava, eu fiz uma vida a dia na polícia, fiquei há quase 40 anos, nunca me acusaram de zero, nada. Eu nunca ganhei um real de segurança particular porque eu falava, eu sou funcionário público, eu sou obrigado a segurança. Aí o cara vai, eu não tenho, minha casa, eu tenho porque é herança do meu pai. Eu não tive condições. Tem cara na polícia que tem hotel. Eu nunca tive, porque não dá pra comprar. eu tenho quatro filhas, não dá pra comprar. Tem cara que pode ser mais inteligente que eu, mas não dá. Com o salário da polícia, não dá. Polícia de São Paulo ganha um lixo de mal, não tem condições de trabalho, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas não dá. Então assim, o que você tem? Porra, eu tenho o meu patrimônio e o meu nome, eu sou um cara que bate o pé e fala, eu sou sério, não preciso falar que é honesto porque é obrigação, também não é virtude. A hora que o cara que tenta massacrar teu nome, vai virar bandido, peraí. as pessoas que são meus amigos, minhas amigas, tinham orgulho de, vão ter vergonha de falar que era meu amigo, vão achar que eu enganei, meus filhos vão ter, para, isso é grave. Então é um assassinato da reputação, reputação, do seu patrimônio moral, que é só, é você, quer dizer, é o que você tem de íntegro. E como que foi esse período? Porque nós estamos aqui dez anos depois disso. Foi difícil, porque meu pai adoeceu por isso. Seu pai tinha essa coisa, seu pai falava muito essa coisa da honra, da palavra, seu pai era essa geração, essa geração que a cabeça dele, a cabeça deles, tinha muita coisa, a honra, a honra, a honra, não sei o que, o seu pai definhou, a gente via seu pai definhando. É o sangue, né, de árabe, essas coisas, isso tem um valor assim, e isso que aconteceu, isso que você falou, ele fragilizou o organismo, começou a ficar ruim, começou a campanha, sentiu muito aí, aí a coisa, degringolou, definhou e tal, e morreu por causa disso. A única notícia que a gente conseguiu, foi quando saiu o negócio da comissão de ética, que foi até minha mulher, não fui nem eu, aí ela foi falar, o senhor Romeu, a comissão de ética falou que o Romeu Júnior não cometeu nenhum ato que ferisse a ética pública. Eu falei, nossa, ele deitado, acho que no olho fechado no hospital, falou, nossa, que notícia, precisa divulgar isso, as pessoas precisam saber. E assim, acho que foi o último dia que ele falou, depois ele foi entrando numa situação pior, acho que passou mais um mês, ele veio a eleição, faltando uma semana pra eleição, falou que ele tinha morrido, saiu na folha que ele tinha morrido, na folha online. Faleceu o senador Romeu Tumar, aí me liga um repórter, um cara, faz tempo que eu não falo, porque ele me, pô, nós demos que o seu pai morreu, eu falei, meu, acabei de sair do hospital, cheguei em casa, faz 20 minutos eu estive com ele, não pode ser, só se, puta merda, será, eu fiquei na dúvida, eu falei, vou ligar pro meu irmão que tá lá, meu irmão Ronaldo, ligou, como é que tá o papai? Não, tá bem, pô, os caras voltaram que ele morreu, meu irmão tá louco, aí liguei pro cara, ele falou, meu, ele tá vivo, eu falei pra você, saí do hospital agora, meu irmão tá, puta que desculpa, não tem desculpa, como é que vocês põem a notícia que o cara morreu, pra dar furo, pra qual é? Liga, se ele morreu, vamos falar, não tem isso, ninguém vai esconder que o meu pai morreu, aí foi um desastre, porque assim, ele era candidato a senador, a eleição era, isso foi numa sexta-feira, a eleição era no outro domingo, aí eu já fui pro interior, visitar uns amigos, muito magoado, muito triste com tudo isso, os caras falaram, pô, eu vou estar no seu pai, puta que meus sentimentos, não morreu, ele é candidato, e aí teve tudo, tudo isso articulado pra que uma pessoa ganhe a eleição lá, que fosse, na época ganhou a Marta e o Aloysio, e o velho ficou em terceiro lugar, com cinco milhões de votos, o senhor era capaz de ser eleito, daí passou, ele morreu no outro mês, não, morreu, é, morreu em, não, morreu no, a eleição foi dia 4, que foi o aniversário dele, aí ele morreu dia 26, morreu só no fim de mês, então foi muito triste, é uma coisa assim, eu tenho dificuldade em superar isso, eu sofro muito com isso, pra mim ele tá sem presente, apesar de fazer tanto tempo, porque você sente uma culpa, né, pô, não foi por minha casa, coitado, então assim, e é uma injustiça, porque se eu fosse um bandido, foda-se, desculpa o termo, mas assim, pô, mataram cara de bem, ia chegar a hora dele, o momento, mas assim, não precisava ser tão cedo, não precisava ser dessa forma, um cara que foi uma pessoa correta, digno, honesto, só ensinou coisas legais, foi, tratou as pessoas, numa hora de um regime duro, tratou com dignidade, com respeito, com humanidade, então, mas enfim, é a vida, paciência, mas tudo bem, a gente vai levar na vida, eu escrevi, porque eu não tinha chance de defesa, escrevi tudo o que aconteceu, toda a verdade, mas eles estão tudo aí de novo, espero que eles façam as coisas bem feitas, com correção, com dignidade, acabem com essa guerra aí de política, porque a sociedade sofre, e fica essa guerra só retórica, enquanto isso o povo está se arrebentando, a segurança um lixo, a educação mal, e o povo sofrendo, e torcendo para um dos dois, porra, o povo está, nós estamos uma sociedade doente, porque assim, a sociedade deve estar se rebelando, contra as coisas ruins, que o Estado faz para ela, e a gente está se matando, por causa de um ou do outro. Como que você, retomou, a sua vida, porque assim, essa coisa, você estava, foi o processo todo, de assassinato da sua reputação, foi uma coisa pesadíssima, foi uma coisa para te aniquilar, você ainda perde o seu pai, e de todos os irmãos, quem tem o nome do seu pai, é você. É verdade. Você ainda perde o seu pai, como é que você fez para prosseguir? Como é que ficou? Como é que você foi refazendo a sua vida? Foi difícil, mas assim, eu tenho minhas filhas, minhas meninas, meu arenzinho, minha mulher, enfim, minha neta, isso aí tudo foi dando força, o Claudio foi uma figura importante, porque... O Claudio Tonholi, nosso amigo, recém falecido, né? E aí eu comecei... Eu precisava me defender, eu precisava contar a história, porque aquilo era um negócio que me mata... Estava me matando também, porque, puta, era uma injustiça... Aí como não tinha processo, eu não tinha de falar, chegava nos foros do juízo, eu queria a cópia, mas eu não era processado, você não tem nada contra o senhor, eu falei, tá bom, mas vai falar para a imprensa isso, então assim, as coisas... Aí passou o tempo, eu, puta, ia escrevendo e gravando as coisas para rebater, as coisas que eu vi, eu falei, puta, e esses abusos que eles cometem, via a coisa começar a virar escola, aí eles criaram lá o método cronológico, veja só o nome, método cronológico, método, não sei o que, tem mais um nome no meio aí, método, não sei o que, cronológico dedutivo, olha só, para vir no relatório de inteligência, para virar processo, eles criaram método, não sei o que, eu não lembro o termo, cronológico, método, não sei o que, cronológico, por cronologia, dedutivo, então assim, eu vejo as coisas, eu leio as coisas, eu ouço uma escuta, um grampo, e deduzo, e aí vira uma acusação contra a pessoa, dedutivo, eu deduzo, os caras falam assim, olha, eu vou para a China, quer dizer, o cara está fazendo uma viagem, para fazer contrabando, essa é a minha dedução, escreva a justiça, engole, vamos prender esse cara, por quê? Porque ele falou que vai para a China, quando ele fala que vai para a China, é para fazer contrabando, se ele fala que vai para o Paraguai, também é contrabando, se ele fala que vai para o Mato Grosso, é tráfico, eu não sabia que era um método, é um negócio de louco, porque eu sei que depois disso, chegaram vários processos, por exemplo, eu noticiar, eu sempre, eu ainda tenho aquela mania, eu tenho que ler, tem que ler, você me dá o documento, outro dia um promotor, ficou pé da vida comigo, meu amigo aliás, deu um escandado, não, mas você quer ver o documento, eu falo, filhão, sem documento não tem, não, mas eu que estou te falando, foda-se, deixa eu ver, dá o documento, eu falo, eu gosto de você, mas eu amo mesmo o documento, amor, e eu vi várias vezes, eu vi várias acusações, eu tenho inclusive um amigo, que era juiz, que acabaram com a vida dele com isso, que pega e a pessoa está falando, ah, eu vou ver o Ari, ver o Ari é entregar cocaína, e aí vem todo o processo, que o cara estava entregando cocaína, não tem um flagrante, não tem uma foto, não tem um não sei o que, não tem ninguém que comprou a cocaína dele, o que tem é, que alguém disse, que quando ele dizia, vou ver o Ari, era entregar cocaína, e é feito, se você acaba com a vida da pessoa, eu vi vários desse estilo, mas nunca me passou pela cara, eu achava que era sacanagem, que era rixa pessoal, eu não sabia que era um método, esse método, tem um nome, ele está aí no livro, método não sei o que, até me foge da cabeça, até acho que é um gatilho que me criou, para travar os nomes, porque também é um negócio de louco, não dá para reviver, mas é método, não sei o que, cronológico dedutivo, então eles deduzem, eles me grampearam quase dois anos lá, e não acharam nada, e aí fizeram isso aí, eu lembro que tem uma história, de um agente que trabalhava com, que era amigo nosso, um dia o delegado foi lá, ganhou azeite, azeite mesmo, o cara tinha um azeite, de uma azeitona árabe, que era uma delícia, o cara foi lá, ele falou, porra, aquela seis garrafas que você já me deu, acabou, me arruma mais, porra, ele falou que o cara foi lá, buscar seis mil dólares, porque você falou, seis garrafas de azeite, não era eu, era um outro, era um outro cara, mas porra, o negócio, não, mas é azeite mesmo, então assim, é um negócio doido, então assim, é assim que põe, quantos casos eu investiguei na minha vida, como delegado, que eu sabia que o cara, o pado, puta, mas não consegui fazer prova, e o bandido ficou na rua, agora eu nunca mandei o inocente para a cadeia, não dá, como é que você fica consciente, saber que você está mandando o inocente para a cadeia, a gente vê aí casos, você pega nessa questão aqui, não vou entrar nesse mérito, para não ser preso, mas nós, recentemente, tivemos um mendigo, que ficou um ano preso, aí por causa do 8 de janeiro, e o mendigo não estava no 8 de janeiro, ele nem estava no 8 de janeiro, ele foi inocentado só agora, isso, o cara estava dormindo lá no mar do poste, ficou preso um ano, porque invadiu lá, queria derrubar a república, dar o golpe, e não é, o cara era, tinha o filme, que ele estava lá dormindo na rua, viu o barulho, foi ver o que era, pumba, quase um ano de cara, tem gente que comete crime, tem assaltante, que não fica isso na cadeia, é isso, então assim, eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, só uma, não dá para deixar de falar, você acha que alguém conspira, para tomar o poder, estando no poder, você está, eu estou na, assim, vamos lá, esbulho possessório, eu estou na posse da terra, eu estou na posse, eu invadi a casa, eu estou dentro da casa, eu quero tomar a casa, eu tranco a porta, estou aqui, não saio mais, se quiser, você chuta para entrar, eu não estou desmerecendo nada, não estou assim, mas assim, é uma questão de raciocínio lógico, só, desculpa, eu tenho direito a sua opinião, o cara está no governo, ele não quer ir embora, ele tranco, eu não vou sair, me tira a bala, espera, até a 31 sair, para dar o golpe dia 8, porra, então assim, deixa para lá. nós estamos falando dessas coisas como são noticiadas hoje, você acompanhou muito de perto a imprensa como noticiava crime, tivemos também uma mudança de modelo econômico da imprensa que baleou o que era mais caro, que era a reportagem investigativa, aleijou a imprensa, porque o modelo econômico é outro, ainda está em adaptação. O pessoal, às vezes, da imprensa, desculpa te cortar, mas nem pesquisa, não dá, como vocês falam, não dá um Google, porque tem muita coisa que saía antigamente que já está no Google, já está, já está lá, com fonte de pesquisa, se o cara der uma pesquisa, ele baixar um negócio, não vou publicar isso aqui, eu mesmo vou me desmentir, os caras não têm esse trabalho, é uma pena, é uma pena, porque isso é uma profissão, tem uma filha, jornalista, eu adoro isso, e assim, puta, imprensa investigativa era um negócio de cinema, dava trabalho para a gente que era da polícia, porque às vezes eles faziam melhor que a gente, que era mais rápido, não tinha certos compromissos, compromissos que eu digo assim, barreiras legais, tal, a polícia tem que ter tudo documentado, tudo certinho, eu recebi um telefonema, ô, vem aqui de madrugada, que a gente fica aqui entocado e grava, tem que achar a minha altura, tem que quitar, o cara não está em plantão, nós não, saia voado, e você grava quem for, porque se eu gravar, eu sou parte da conversa, eu posso, a polícia não pode, a gente podia tudo, e aí deu uma hora para sair, então assim, puta, é pena, porque era um negócio romântico, bonito para caramba, e assim, dava, e eram umas coisas que o cara não escapava, porque era coisa muito, muito embasado, vou até te dar um conselho, sai para deputado federal, sai dessa linha de tiro, olha turma, pode sair, fala aqui eu que te lancei, o turma vai me lançar deputada federal, você tem conteúdo, você tem história, e é melhor você sair dessa linha de tiro, daqui a pouco eu vou te prender, porque o seu instituto é muito relevante, mas assim, a opinião hoje em dia está, está com, está difícil a gente ter, e expressar, A gente se encaminhando aqui para o fim, você atravessou uma diferença de governos enorme, a gente teve uma abertura democrática, seu pai fez parte do regime militar, e depois atuou como político na era da democracia, como é que você vê isso da liberdade de expressão hoje? Eu vejo, eu vejo de uma forma tão crítica, que eu resolvi abrir um instituto para defender a liberdade de expressão, mas eu sou jornalista, eu vivo disso, eu vivo da palavra, e você, como é que você está vendo? É, é isso aí, você falou isso, resumidamente é isso, é triste, porque assim, você fez, você discorreu todos os períodos que a gente viveu e viu, e a gente nunca teve a liberdade de expressão, tão ameaçada como hoje se diz na maior democracia, é ruim, porque assim, e vai, como é que eu diria, me fugiu o termo, acho que é a idade já, mas assim, a gente vai, não é fragilizando, vai mitigando, vai mitigando cada vez mais, a possibilidade de a gente ter isso melhorado, porque a opinião mesmo que a gente quer expressar, ela começa a ser mais genérica, porque as pessoas ficam com medo, e vira um círculo vicioso, porque você fica com medo de se expressar, fica com medo de emitir uma opinião mais melhor, mais focada, mais específica sobre um assunto, aí você começa a generalizar, você começa a ficar sem argumento, aí começa a falar um monte de coisa que não tem, e vai mudando o significado das coisas, você pega o termo genocídio, vira isso aí, tudo é genocídio, e gente séria falando assim para mim, quantos mortos você precisa para falar que é genocídio, genocídio não é nem assassinato, nem assassinato é, nem precisa, você vai tirando a cultura da sociedade, provavelmente você vai oprimindo a opinião, a gente vai tendo que escapar de uma forma genérica, e assim, vamos tirando a cultura, é o que é uma forma também de você manipular a sociedade, sim, eu tenho, é uma grande preocupação isso, uma coisa é você exprimir a opinião, expressar a sua opinião, cometer crime falando coisas que não deve, ou que a lei protege, e você responde, é do jogo, está na lei, paciência, cada um é responsável pelas suas palavras, outra coisa é você impedir que a pessoa se expresse, pelo simples fato de discordar de você, emitir uma opinião contrária, aquilo que você acha que é a verdade real, você não pode expressar, está errado, você tem direito de opinar, isso é contrário à minha opinião, é paciência, isso é sociedade, é diálogo, é a verdade isso, qual é o problema, qual é a sua opinião sobre mim, você é isso aqui, processa ele, está errado, você não está emitindo sua opinião, você está me qualificando, ou me desqualificando, aí é outra coisa, você está cometendo um crime, mas a pessoa fala, eu acho que tudo está errado, você não está agindo corretamente, isso aqui você fez, qual é o problema, cada vez mais vai se fracionando, vai se mitigando isso, a gente vai, não vamos levar, daqui a pouco a sociedade vai falar, não, não, estamos mudando o regime, estamos, estamos, através do cerceamento da expressão, da opinião, direito de expressão, por isso que é bom você ir para o parlamento, você conhece isso como ninguém, e assim, começa a fazer lei aí, para regular a empresa, regular isso, regular aquilo, é bom você estar lá, para falar, eu conheço isso, porque eu militei. E eu conheço muita, você está falando isso, dessa lei das fake news, você sabe que eu conheço, muita gente bem intencionada, sim, que eu cheguei, e peguei tecnicamente, e falei, olha, presta atenção isso aqui, isso aqui, dá abertura para tal coisa, você já pensou, olha esse artigo aqui, que não está nem regulamentado, quando regulamentar, quem que regulamenta, é uma pessoa indicada pelo governo, qualquer governo, aí as pessoas param e falam, eu tenho uma amiga que era militante a favor, não, que já está assim para mim, de que forma você acha que seria possível consertar, porque a pessoa não tinha percebido, a brecha, porque eu fui assessora parlamentar uma época, porque a gente sabe bem os Kinder Ovo lá, é isso, eu vivi isso na Secretaria Nacional de Justiça, a gente tem lá o Departamento de Justiça, de classificação, classificar lá os filmes, então assim, era um negócio que a gente vivia, e nós criamos um baita no sistema democrático, de trazer o pessoal de emissora, debater, para os técnicos conhecerem, então assim, é complexo isso aí, a gente fala de censor naquela época, imagina hoje, isso aí é muito mais grave. Hoje na hora vou. Enfim, ainda vamos conversar muito de liberdade de expressão aqui, turma, vamos agora para um pingue-pongue. Eu vejo lá, eu sou presidente do Conselho de Liberdade de Coríntia, Ah é? Você está no Coríntia também, né? Tem um grupo lá de WhatsApp, de vez em quando eu tenho que apagar alguma coisa, os caras escrevem, e falam, você fica censurando, deixa eu expressar, você não está expressando a sua opinião, você está provocando, daqui a pouco vem um xinga e tal, manda para a ética, eu falo, não, o objetivo não é mandar para a ética, a gente tem uma convivência, técnica aqui, uma convivência pelo menos, de uma forma respeitosa e tal, não é fácil. Não, e agora tudo o povo acha que tem, tudo é processo, né? É processo. Não tem mais adulto, manda o cacete, vamos acertar aqui, pelo amor de Deus. Vamos ser respeitados, um pode criticar o outro, está tudo certo, mas de uma forma respeitosa, não precisa falar, o seu filho é disso, você fez isso, fala só, você fez isso, não precisa falar, cara disso, né? Enfim, e está lá no Corinthians, está bem? Estamos bem, estamos lutando, uma nova gestão, um novo conselho. O conselho deliberativo é uma bomba, é que eu não entendo nada de futebol, eu tenho a dimensão do que é, mas eu não tenho essa compreensão. Mas vai dar certo, eu acho que é importante, agora a gente ter uma união no conselho, fazer um trabalho sério, para o clube crescer, a gente não pode ficar esses ataques aí, de um contra o outro na mídia e tal, o Corinthians é uma marca muito importante, a gente tem que resgatar isso e fazer crescer. Vamos chegar lá, se Deus quiser. E futebol é uma coisa importantíssima, sabe o que eu tive em Israel agora? Conheci um menino soldado, que foi para Gaza, ele estava num kibbutz, ele nem chegou a ir para Gaza, ele estava num kibbutz, e estava ainda invadido por terroristas, atacaram uma bomba, o menino ficou cego, estava há 10 dias de se formar em direito. Que garçom, né? E aí, conversei com o menino, tem até essa entrevista lá no Antagonista, conversei com o menino, não sei o quê, quando termina a entrevista, eu falo assim, qual é o seu primeiro sonho na sua vida agora? Eu queria cumprimentar o Ronaldinho. O que tirou esse menino da cama, porque ele ficou deprimidíssimo, é que levaram ele para o estádio de futebol, quando voltaram o jogo lá, e ele ficou do lado do locutor, com o locutor falando que estava no campo. Nossa, coitada. Você veio com um pouco, o cara... Não, assim, o futebol... Ele mexe com muita coisa. Tem aquela história do Haiti, né? Que é a partida do Brasil, os caras pararam a Guerra Civil para ver o futebol. O futebol é uma coisa que é... É impressionante, né, cara? O cara deixa de comprar comida, o cara deixa de pagar tudo para comprar o ingresso e ir nos jogos. Você pega o corintiano, ele segue o time em qualquer lugar, em qualquer situação. É um negócio de... É uma paixão. Porque assim, é sobrenatural. Você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Não dá. Ninguém consegue explicar de uma forma, assim, consistente, clara, o que é isso. É uma paixão, né? É uma força... É uma paixão e é uma força muito poderosa, né? É uma coisa impressionante. É isso mesmo. positiva. Eu lembro, quando eu trabalhei no STF, a gente tinha uma campanha de... Como chamava aquela... Começar de novo. Que era você pegar o cara detento, recuperado, e botar para trabalhar com você. E aí, muita gente falava assim para mim, não, você trabalharia com um assassino? Eu tinha. Eu acho mais fácil um assassino que se recuperou conviver bem com as pessoas do que ensinar a vagabunda a trabalhar. É isso mesmo. Então, eu preferia o assassino, entendeu? Porque era isso. O cara pagou a pena dele com a sociedade, tinha efetivamente se recuperar, estava lá do meu lado. E nós lançamos essa campanha porque o empresariado não aceitava. Quando os times de futebol abraçaram, acabou a resistência. É impressionante. A força do futebol é muito grande. E você pega esses... Você sabe que o homicídio é um dos mais fáceis de se recuperar. Porque assim, qualquer um pode cometer homicídio por qualquer motivo. Se ele está com uma dor, ele acaba com o negócio, ele mata o cara. Mas a gente também tem que ter um pouco de compreensão nisso da sociedade fazer o seu trabalho de recuperar as pessoas. Não pode ser assim tão radical de achar que não tem recuperação. Tem. O que está errado é o sistema. Sim. É os presídios que estão errados. Devia ter presídio temático. As pessoas deviam ter oportunidade de trabalhar para se sustentar lá dentro e fazer um trabalho assim, digno dentro dos presídios com espaço. Tudo tem saída. É a forma de fazer. O Tuma, vamos terminar com pingue-pongue. Vamos lá. Eu não vivo sem. Minha família. Eu já desisti de... De nada. De nada. De nada. Um medo. É, Jesus. Acho que morrer. Não gosto de viver. Um arrependimento. Talvez ele tenha machucado alguém, alguma pessoa com alguma palavra. A gente vai envelhecendo, vai aprendendo a se policiar melhor. Não tenho um grande arrependimento. Talvez ele tenha alguém que tenha sofrido com alguma atitude minha. Um sonho. Tenho muitos, mas... Vamos lá. Ver o Corinthians de novo campeão do mundo. Muita gente vai compartilhar. Quem é Romeu Tuma Jr.? É um cidadão comum, igual a muitos outros. Com vontade, com virtudes, com defeitos, com sonhos, com pesadelos, enfim. Pessoa que sempre busca no dia de hoje ser melhor amanhã do que foi ontem. Tuma, obrigada, obrigada mesmo. Foi excelente. Amei. Muito obrigada pela sua gentileza por ter vindo aqui. Imagina, eu que fico honrado com a oportunidade, prazer em ver você. Já teve tantas situações juntas aí e cada vez ver você melhor, brilhando, crescendo. E estamos sempre à sua disposição. E vou esperar você na próxima eleição pra ver você eleita e pra ajudar a sociedade que você tem muito a contribuir em várias áreas. É verdade. Fica me cantando aí, Tuma. É, mas é verdade. Uma hora você balança o meu coração. É, mas a gente vê muita gente no mundo político aí que não tem vocação pra isso. Tem que ter vocação e tem que ter conhecimento. A sociedade merece pessoas melhores representando ela. Você é uma pessoa que está preparada pra esse voo aí. Olha lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos ajudar aí. Olha lá. Hashtag Magalhães no Senado. Quer me carregar, quer me seduzir pra esse negócio. Olha lá. Chegou. Chegou. O que é que vocês acham? Deixa aí no comentário. Vou até encerrar. Matar na Câmara. Deixa aí no comentário. Ó, seguinte. Semana que vem, 8 da noite, nós estamos aqui de volta. Verifica, você que está gostando do papo, se você está inscrito aqui no canal. Lá no meu Instagram e no Instagram do Pode Falar, tem os cortes que a galera gosta de distribuir por aí. E se você tem canal de cortes, você pode fazer os cortes que a gente não derruba. Toda quarta-feira pelo Instituto Direito de Fala a gente tem o Pode Falar, onde a gente debate liberdade de expressão e, podendo falar, conhece alguém inteligente que tem o que dizer. Vejo vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Grande beijo. Até lá.